Olá pessoal, o meu nome é Vitor, eu sou da equipe de Geografia. Eu vou estar passando agora para vocês uma dica do que vai estar caindo este ano no vestibular. Pessoal, vamos se ligar na agricultura mundial. Vamos perceber também que no Brasil nós temos o crescimento do agronegócio e com isso nós temos o aumento do desmatamento e o aumento da concentração fundiária. Nós temos em nosso país poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com pouca terra. Isso vai estar ocasionando principalmente a fome e lembrar que no Brasil nós temos o campo sendo subordinado pela indústria, nós temos os complexos agroindustriais movimentados pelas multinacionais visando sempre o lucro e não acabar com a fome em nosso país. Obrigado a vocês, espero que a dica tenha sido válida e que vocês façam uma boa prova. Legenda Adriana Zanotto